Já um homem morreu após cair de um parapente. Isso aconteceu no final da tarde de ontem, no costão do Santinho, norte da ilha aqui na capital. Segundo testemunhas, o homem de 33 anos estava sobrevoando o costão norte, quando ele realizou uma manobra para mudar a direção e o parapente perdeu a sustentação. O piloto caiu entre as ondas e o costão. A equipe de guarda-vidas que estava na praia retirou a vítima do mar e fez os primeiros atendimentos. O helicóptero Arcanjo, que vocês estão vendo aí, foi acionado. A equipe continuou o trabalho de reanimação por mais 30 minutos, mas, infelizmente, o piloto não resistiu.